Bom dia, webespectadores da TV Itajibar, TV que pega no seu celular. Estamos aqui mais uma vez no Bosquinho para mostrar para vocês as ofertas especiais que eles têm agora nesse mês de novembro, né? Nós já estamos chegando no meio da metade do mês, né? E uma grande novidade para vocês que nos acompanham e que já acompanharam as transmissões ao vivo daqui da loja do Bosquinho é o seguinte, é que antes, por conta da pandemia, para ter acesso à loja era mais restrito ainda o número de clientes aqui dentro da loja. Mas aqui vocês podem ver que essa área aqui já está aberta. Então, eles estão atendendo aos clientes num número um pouco maior, porém, com mais restrição, né? Que no caso aqui vocês podem ver que aqui eles já deixaram até um anúncio aqui. Usam obrigatório de máscara dentro do estabelecimento. Aqui, eles já deixaram aqui um álcool em gel. E vocês estão vendo esses produtos aqui na frente, aqui no balcão. E quem vai falar um pouquinho mais sobre esses produtos para a gente é o próprio Bosco, aqui do Bosquinho. Bom dia, Bosco! Bom dia, Nene. Bom dia, web-espectadores, né? TV Itajubá. E hoje a gente vai estar falando dos produtos, né? Para utilizar aí devido à Covid, né? Para a higienização das mãos, né? Sim. E temos toda a linha. Certo. No caso aqui, vamos chegar aqui no balcão. Ô, Bosco, fala um pouquinho. É gel antisséptico? O que esse gel tem a mais, assim, do que os demais? Qual que é a diferença? O grande diferencial dele? Esse daqui é um gel antisséptico que é com álcool. Então, ele elimina até 99% das bactérias. Então, esse daqui é bem interessante. Ele é o quê? Nada mais é que o álcool em gel. Só que ele é com um mectante, para quê? Para não agredir a pele. Não é o álcool comum, que muita gente, às vezes, pega o álcool comum do supermercado, né? E utiliza ele. Só que ele é para limpeza. Ele não é para higienização de mão. Esse daqui já é, já vem antisséptico. Porque tem pH balanceado, tudo certinho para não agredir, né? Ah, sim. Então, no caso, você está falando que o ato da gente ir no supermercado e pegar, seja aquele álcool líquido ou o álcool em gel 70%, ele já agride bastante as mãos. E esse aqui, gente, olha só para vocês verem que beleza. Para a questão de cuidados com as suas mãos, o álcool correto para você estar utilizando na sua residência, na sua empresa, é esse gel antisséptico Premisse, que é comercializado aqui no bosquinho. E também tem aqui, eu estou vendo aqui, o bosco, é esse aqui, esse sabonete? Explica o que esse sabonete tem a mais? É um sabonete específico para essa questão de prevenção à Covid-19? Explica para a gente. Isso, é um sabonete que, da mesma forma aqui do gel antisséptico, porque é um sabonete que já tem o pH balanceado, tá? A gente até recomenda aos clientes que a gente vende aqui o suporte, né, com álcool em gel ou com sabonete líquido. Tem gente que usa, né, para as sepsias das mãos. Só um minutinho, esse suporte que você está mencionando aqui para a gente, é aquele suporte basiquinho para você estar colocando no banheiro de casa, de residência ou aquele para empresas? Explica para a gente. A gente tem os dois. Tem a linha, né, que é doméstica e tem a linha aqui que é para empresas, né? Mas bastante gente utiliza o de empresa. Porque, geralmente, em casa, mais pessoas, tudo, né, então coloca esse um porque cabe uma quantidade maior de produto dentro dele. E aqui, no caso, são os derivantes dele, que são, no caso, outras essências, é isso? É a mesma coisa, só que outras essências, esse aqui de pH fisiológico, esse de erva doce e esse aqui também, esse biodegradável, tem alguma diferença? Como que é? Então, é na fragrância aqui, né? Esse é o morango com hibisco, esse é o erva doce e esse é o ecobrui, que é o lavanda. E todos eles, é o que eu falei, com pH balanceado e são biodegradáveis, né, que não vão agredir o meio ambiente. Sim. Então, é uma linha muito boa, que é da Premise, hoje é um dos líderes de mercado, né? Certo, utilizou aqui ou gel ou sabonete, né, você lavou bem, enxagou bem as mãos, enxagou bem, nada melhor do que utilizar o quê? Essas toalhas de papel interfolhadas, é isso? Explica, é esse o processo? Isso, isso mesmo. É a toalha de papel interfolha, que é aquela uma que você puxa uma a uma. Que aí você utilizou, né, você vai secar a mão com a toalha de papel, né? E essa toalha é muito boa, porque não é aquela uma que solta até tão de, né, de pozinho, ou fica resíduos, né? É uma toalha bem compacta e absorve bem. Certo, então, ó, pra você que tem aí a sua empresa, ou você que tá preocupado em ter uma garantia melhor, uma saúde, né, uma sequência de passo a passo pra você higienizar suas mãos, com mais cuidado, o lugar certo pra você vir é aqui no bosquinho. E nesse calor, hein, bosquinho? Bom, o que a gente faz nesse calor? Eu tô vendo aqui que tem aqui o geladinho, que delícia, com 40 unidades, é isso mesmo, bosquinho? Isso, isso mesmo. Então, nós somos representantes do geladinho que delícia aqui em Itajubá. E hoje, no mercado, é a melhor marca que tem de geladinho, devido ao sabor, a qualidade dele, e agora com esse calor, nada melhor, né, que um geladinho pra refrescar. E o outro diferencial é que a gente trabalha com preço de atacado. Olha só, gente, vocês terem acesso aí ao geladinho com preço de atacado, é somente aqui no bosquinho. Então, pra vocês verem, bosquinho é o lugar certo pra você tá comprando. Você que é dona de casa, você que é empresário, o lugar certo pra você tá adquirindo seus produtos é aqui. Nós já falamos em outras edições do Programa Itajubá, tem aqui no bosquinho, que ele tem uma gama bastante bacana de embalagens, seja pra você trabalhar aí na parte de confeitaria, na parte também aí de entrega de salgadinhos, você que tem aí a sua pizzaria, você que tem a sua sorveteria também. Enfim, você que quer empreender, né, você que já é empresário, você que é dona de casa, você que trabalha dentro da sua casa, o lugar certo pra você vir tá adquirindo esses produtos é aqui. E nesse calor, reforçando, a questão melhor geladinho da região, que delícia, com preço de atacado, gente, não perca tempo. Vem aqui no bosquinho, vamos reforçar o horário de atendimento, bosquinho? Sim, segunda a sexta, das 7h30 às 18h e sábado, das 7h30 às 12h. Então, gente, não perde tempo não, viu? Não perde tempo não. Vem aqui. Essa foi mais uma edição do Programa Itajimba Shop, diretamente aqui do Bosquinho.